Final de semana marcado por diversas ocorrências policiais na micro região de Pato Branco Casos que vão de agressões contra mulheres até tentativas de homicídio Capitão Benjamin, comandante da primeira companhia, relata os fatos atendidos pela PM entre sábado e início desta segunda-feira Nós tivemos um cumprimento de mandado de prisão de um indivíduo de 49 anos, já envolvido com várias ocorrências de furto e roubo Então foi retirado de circulação aqui da nossa região Tivemos uma lesão grave também em Pato Branco Em princípio as informações iniciais dizem que foi na saída de um bailão Onde as pessoas entraram em desavença Uma delas puxou o revólver no senhor de 62 anos E realizou disparos em direção a vítima de 27 anos A vítima ficou gravemente ferida, foi conduzida Ainda se encontra com vida em casa hospitalar Mas os ferimentos são graves O cidadão foi detido, encaminhado E a arma de fogo, que era um revólver 38, também foi apreendida Nós tivemos também uma lesão grave da mesma forma em Honório Serpa Onde em princípio é uma desavença familiar As pessoas estavam reunidas no mesmo local, no ambiente Infelizmente ingerindo bebida alcoólica Tiveram uma situação de desinteligência E houve o ferimento também por arma de fogo Onde o autor de 39 anos feriu a vítima de 53 anos Também gravemente com disparos de arma de fogo Tivemos também várias outras ocorrências Envolvendo infelizmente também Lesão corporal, violência doméstica Onde as mulheres foram agredidas por seus conviventes, parceiros Várias ocorrências dessa natureza A mais grave, podemos citar, foi em Chopinzinho Onde a situação na aldeia indígena A mulher ficou gravemente ferida Mal conseguia relatar os fatos Em razão dos ferimentos que tinham recebido na sua face O final de semana, infelizmente, ficou marcado por diversas ocorrências Em toda a região E principalmente nessa que compõe A primeira companhia de polícia militar de Pato Branco Entre os municípios está São João Onde uma ossada humana foi encontrada com sinais de violência Possivelmente um homicídio naquele local Também tivemos o atendimento de uma situação De um atendimento local de morte em São João Onde foi localizado uma ossada humana E há sinais de homicídio Uma pedra amarrada no corpo, perfurações no crânio Então foi um local difícil de acesso Um pescador estava circulando ali na região Localizou o corpo, acionou as equipes A polícia militar Que acionou as demais equipes ali Para fazer a perícia retirada do corpo E agora estamos aguardando aí Para verificar informações de pessoas desaparecidas Para ver se a gente consegue identificar essa pessoa E agora estamos aguardando aí